O pessoal tá aí na bolinha. Manda! Começou! Continua! Pô! Michel, cuidado ali. Aí! Meu! Sai por aí por trás, né? Não! Aquele ali que vai te fazer, né? Vai estar ali tomando a bunda. Ai! Peraí! Por aí, Tati. Pra onde você tá mesmo? O que tem aqui? Por onde você tá aqui mesmo? Peraí, 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 peraí. Trava o marcador dela, Gilles, por favor. Trava... Tira o dedo da bunda. Tá deixando, tomou na bunda. Michel, cara! Eu? Já tem? Tu acertou em mim mesmo, cara. Não consigo, foi não. Foi o Michel! Foi não, foi de lá de cima. Foi gente de lá de cima. Foi ela, pô. Ó que virou assim. Foi? Olha lá, ó. Foi? Quando tu tomou o Michel, não tinha nem dado um tiro ainda? Não? Tá pronto. Eita. Não tá parado na nem minha. Michel, tá sozinho, hein? Tá sozinho, hein? Tá sozinho, hein? Michel, sai! Sai, sai! Sai! Sai, sai, Marcelo! Para de gritar, Michel! Fazer uma coisa aí! Não, 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 não. Não, não, Michel, pode continuar aí? Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê a dor, Betem? Sai, Michel! Sai, Michel! Ai! 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 Eita, Rafaela! Para! É! É! Pode botar aqui, Manu? Tem quantos deles? Tem quantos deles? Tem quantos deles? Pode botar aqui? Você quer ter um? Tem dois, tem dois. Acabou, acabou. Acabou, peraí, peraí. Vai passar aqui, Alaneu. Tem o Marcelo e o Rodrigo ainda. O Rodrigo tá aí ainda? O Rodrigo tá escondido. Tá com medo? O Rodrigo dormiu. O Rodrigo dormiu. Claro, com o olheiro, qualquer um e tira. É ruim, hein? Subir, ver se der a volta. Foi um na minha bunda. Ei! Tava de bobeira ali. O Marcelo quase me pegou. Pô, essa máquina, ó. Essa máquina, ó. Essa máquina, ela sufoca, mano. Pô, quase me pegou. Tô aqui, porra, toda hora. Dando uma tirada pra dar uma respirada. Pô, acabou aqui, mano. Pfff! 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 Gente! Tá valendo! Dá pra voltar? Pfff! eu estou aqui eu tenho a gente aqui o que eu faço eu vou dar para você fica bem vamos lá eu vi olha outra ma 해�a é muito boa e eu tomei uma conta é muito boa 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 eu estou mais hoje eu vou pegar para dentro depois eu vou pegar como eu vou pegar um pouco hoje eu vou pegar e o meu eu vou pegar aí eu vou pegar e o meu eu vou pegar e o meu eu vou pegar eu vou pegar e dê É isso aí? Como é que eu sou? É isso aí? Isso aí? Isso aí? Tô! Eu estou lá! Eu estou lá! Eu estou lá. Eu estou lá. A docia da cidade da Vista Qual a cacada abaixo Vamos aí, vamos lá Ah, vai... O que ela quer entrar, quer? O que ela quer entrar? Por favor! A doce o mar. Ela não vai entrar. Era para fora! O que nós fazemos do nada Vai chegar para fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.